Abertura Haja o que houver A fome de um dia poder Morder a carne dessa mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho demais Vivo para viver, vivo para morrer Enquanto a minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo todo mundo abrindo jogo Conto o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada te assustar Quem não é sincero sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Queimar Sempre no coração Haja o que houver A fome de um dia poder Morder a carne dessa mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Tudo para viver Vivo para morrer Enquanto a minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo todo mundo abrindo jogo Conto o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada te assustar Quem não é sincero sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho